Música Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão aí? Tudo tranquilo, tudo na paz? Espero que esteja tudo bem em cada um de vocês e é nóis, tamo junto. Galera, eu gravei esse vídeo aí testando a CB300 com o pião 14 Eu gravei o vídeo, só que ficou muito bugado o vídeo, o áudio ficou meio ruim Por causa do meu microfone, acho que tá começando a dar pau E aí eu resolvi editar ele, cortar as partes ruins e deixar só a parte do teste mesmo, beleza? E galera, você que procura um curso online de mecânica de moto Clica aí no primeiro link na descrição, beleza? Que eu garanto que você vai gostar desse curso aí, beleza? Primeiro link aí na descrição Então galera, eu acho que a moto ela, acho que ela passava da velocidade que chegou comigo Porque eu fiquei com medo, porque na hora da descida ela chimou muito comigo Eu acho que até no vídeo mostra um trecho aí eu falando que chimou demais Nossa, chimou muito, eu fiquei com medo dela chimar e eu perder o controle e caí Aí por isso eu tirei a mão Mas eu creio que ela chegava mais do que isso que ela chegou Beleza? E é isso aí galera, fica com o vídeo aí Se inscreve no canal aí Me segue lá no Instagram, no Facebook Tá tudo aí na descrição, beleza? E é nóis, tamo junto Valeu, fui! Vamos lá Vamos lá Tchau 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 Ah, chimou velho, chimou muito Tá chimando muito, 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 muito Dá medo mano Chima demais, demais, demais Isso é louco Se não me engano Se não me engano deu um meia zero Vamos encostar aqui pra nós ver quando que chegou Tchau